Não há atributo mais reconfortante para seus filhos do que a soberania de Deus. Nas circunstâncias mais adversas, nas provações mais severas, eles acreditam que a soberania ordenou suas aflições, que a soberania as rege e que a soberania santificará todas elas. Não há nada pelo qual os filhos de Deus devem lutar mais fervorosamente do que a doutrina do seu Mestre sobre toda a criação, o reinado de Deus sobre todas as obras de suas próprias mãos, o trono de Deus e seu direito de sentar-se nesse trono. Por outro lado, não há doutrina mais odiada pelos mundanos. Os homens permitirão que Deus esteja em todos os lugares, exceto em seu trono. Eles permitirão que Ele esteja em sua oficina para moldar mundos. Eles permitirão que Ele esteja em seu depósito para dispensar suas bênçãos e dádivas. Mas quando Deus acende ao seu trono, suas criaturas então rangem os dentes. Pois Deus em seu trono, fazendo o que quer, não é o Deus. Que eles amam.